Misturando a raza Do negro com o branco Seu pala vermelho Linguajar bem franco Assim que ouvia o velho mulato Contando da vida Histórias e relatos Nascida em fazenda Nos galpões se criou Tomar por instinto O destino que herdou E os potros de raça Que sentou no lombo Negastearam-lhe a vida Sem lhe dar um tombo Negastearam-lhe a vida Sem lhe dar um tombo Morreu o fazendeiro Os campos cortaram Os campos cortaram Sorvidos na herança Retalhos ficaram Cortaram-lhe a vida Sem lhe dar um tombo Separa e divide O que ainda restou Somente o mulato Pra ninguém tocou Somente o mulato Pra ninguém tocou Or... 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 Música Andava sem destino, falando solito Era piada pros piás, ouvir seus gritos Ficando guisado que a sorte lhe deu Entanguido e com fome, um mulato morreu Entanguido e com fome, um mulato morreu O mulato morreu O mulato morreu O mulato morreu